Fala, galera! Fran Pinheiro, diretamente de Santa Catarina, Brasil, com o treino do dia para vocês. Hoje nós teremos um unwrap de 12 minutos, ou seja, ficaremos fazendo o máximo de repetições dentro desse tempo. Nós iniciamos com 10 dumbbell overhead squats com o meu braço direito, partindo para 5 bar muscle ups, 10 dumbbell overhead squats com o meu braço esquerdo e 15 toes to bar. A carga prescrita é um dumbbell de 50 libras para os homens e de 35 libras para as mulheres. Beleza? Primeiro, esse treino exige muita habilidade, onde um, dois ou talvez todos os movimentos me desafiem de alguma forma. Pensando nisso, eu vou escolher uma opção que me permita treinar uma deficiência, mas nos demais movimentos eu manter a consistência e a alta intensidade. Começando pelo overhead squat. O nosso dumbbell tem que nos possibilitar manter esse ombro ativo e as 10 repetições sem soltar. Enquanto no bar muscle up, hoje é um ótimo dia para trabalhar nas nossas transições, saindo do chão ou da caixa. E também no nosso toes to bar, eu posso escolher entre um leg raises com a minha perna estendida ou ainda assim um knee raises, puxando o meu joelho. Tranquilo? Independente da opção que eu escolher, eu vou focar na qualidade que eu vou dar para esses movimentos. Porque a qualidade que eu executar a minha tarefa é o que vai determinar como e quanto eu vou evoluir ao longo do tempo. Beleza, pessoal? Eu desejo um ótimo treino a todos. Se divirtam e tamo junto! Se divirtam e tamo junto! O que é isso?